O pronotado da visão restrita defende que a sociedade é dotada de diversos defeitos endógenos e que as soluções definitivas não estão ao alcance do ser humano e do homem. Nesse sentido, as políticas públicas não só não surtem os efeitos esperados, mas criam novos problemas que até então não existiam, ou seja, os efeitos da tentativa estatal de sanar um determinado problema acabam sendo contraproducentes. Isso decorre do fato da ação estatal, tal como a humana, ser restrita. Dessa forma, o governo não consegue prever com exatidão o resultado de suas políticas. Haja vista que não há como premeditar a ação humana, muito menos controlar tudo o que acontece na sociedade. Só entende que o Estado pode até fomentar alguns comportamentos humanos que podem ser considerados desejáveis e desestimular os indesejáveis, mas não há como, de fato, garantir-los ou evitá-los. Pois, para a visão restrita, não há soluções certas e exatas, reconhecendo que o indivíduo não possui o conhecimento requerido para praticar qualquer ato governamental centralmente planejado. Sou é adepto dessa visão realista e descrente do homem e do ser humano, segundo o qual os males do homem são resultado de suas próprias escolhas restritas e disponíveis em função das limitações morais e intelectuais do indivíduo. Segundo ele, para melhorar esses males e promover o progresso, os indivíduos confiam em características sistêmicas de certos processos sociais, tais como tradições morais, mercado ou famílias. Consideram esses processos mais como evoluídos do que concebidos e confiam mais nesses padrões gerais de integração humana do que em políticas específicas concebidas para produzir diretamente certos resultados para determinados indivíduos ou grupos. Segundo Thomas Sowell, na visão restrita, há o predomínio da ideia de que o homem é restrito em relação ao que ele pode ser biologicamente e, dessa forma, é um animal falível. Nesse sentido, as mudanças sociais devem ocorrer partindo de evoluções contínuas e da avaliação dos resultados dessas mudanças. Por conseguinte, a ideia de justiça surge, na visão restrita, como a garantia de um processo e não como meramente um resultado. Segundo Sowell, Adam Smith, Hobbes, Edmund Burke, Friedman Huyck são exemplos de pensadores da visão restrita. Sowell possui uma visão totalmente restrita da ideia de igualdade que deve assegurar exclusivamente o tratamento igual entre os indivíduos enquanto um processo, process regarding equality, e não a partir de seus resultados. Essa igualdade não considera se uma dada situação pode levar a resultados que são mais favoráveis para um grupo do que para outros. Segundo Huyck, pois a igualdade encontra-se na garantia do acesso e não se, ao final do processo, todos encontram-se em situações iguais. É por isso que, para a visão restrita, a igualdade não pode ser vista como garantia de resultados iguais que, inevitavelmente, irá impor tratamentos diferenciados, pois os resultados dependem de outros fatores alheios ao processo, tais como competência moral e intelectual. Ademais, como já foi dito, tentar eliminar as desigualdades utilizando manipulação artificial de processos acaba engendrando outras desigualdades, uma espécie de paradoxo da igualdade, no qual a tentativa de solucionar um problema oriundo das desigualdades acaba se sobrepondo ao propósito global e acaba por gerar outras desigualdades. Friedman, apenas para citar, é um pensador que defende essa ideia. Ele afirma que uma sociedade que coloca a igualdade no sentido de resultado diante da liberdade não terá nem igualdade nem liberdade. O uso da força para alcançar a igualdade instruirá a liberdade e a força introduzida para gerar bons propósitos acabará nas mãos de pessoas que a usam para promover seus próprios interesses, segundo Milton Friedman. Um pouco dessa obra aqui, a proposta liberal de Tomasso e as ações afirmativas, de Thais Cristina Alves Costa.